Vou te dizer que eu adoro o jeito de uma galera que é muito esperta. E essa galera, ela tá de parabéns pra ser bem sincera. Quando você tem uma oportunidade, você agarra, né? Você pega e não solta nela e tira o máximo de proveito dela. Pois é, por que eu tô falando disso? Nas mídias sociais, eu lancei um post. Se você não tá comigo nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, cara, vai lá agora e começa a me seguir. É muito conteúdo o tempo todo, direto formação. Eu boto post, tipo assim, com formação séria, coisa que tem na minha postila. Salva, salva o post que você vai fazer uma biblioteca. Tô liberando e-mail também, que o material é uma beça. Pô, nossa, meus e-mails estão riquíssimos. Então se inscreve nas minhas listas, me acompanha, porque você vai estar recebendo muito material. E além de você vai estar com uma comunicação direta comigo. Qual é esse negócio da comunicação direta, né? Do que que eu tô falando? Tá rolando um especial aqui no YouTube, do Helena Responde. Pô, foi, lancei um post com a galera. E aí, galera, foi, deixou as dúvidas deles. E agora, pra cada vídeo, uma dúvida diferente. E uma galera que aproveitou, né? É o caso aqui do Baixão Gustavo. Ele me botou três perguntas. Baixão, parabéns. Me mandou bem, tem que aproveitar mesmo, gente. Não vou brigar com o Baixão. É tipo consultoria, né, Baixão? Aproveita, porque eu não vou fazer isso sempre. Para cada dúvida do Baixão, teremos um vídeo, inclusive com a princesa aqui, invadindo o cenário. Então a princesa tá invadindo o cenário e Baixão mandou três perguntas. Vamos pra primeira dúvida do Baixão. O que que o Baixão quer saber? Qual o caminho para resolver um problema de tratamento de junta quando a parede já está pintada? Baixão é excelente. Excelente, porque eu vejo isso acontecer e é o inferno. Vou te falar que 90% das patologias, dos problemas que acontecem numa obra de teofren são na fachada. Você tem noção do que é isso? São na fachada. E por que que é isso? Lá na minha imersão, eu falo muito sobre isso, né? Na imersão, o último dia, só sobre fachada. Porque, cara, os problemas acontecem na fachada. Por que que acontece? É muita placa, é muita composição, é muito material. Cara, é muito sistema de acabamento. É o inferno. É o capiroto invertido do avesso. Você não tem noção. E aí as pessoas se confundem, fazem confusão. É sério, é difícil você gravar tudo isso. E a grande maioria tem preguiça de pesquisar um manual e catálogo, né? Se todo mundo lêsse os manuais e os catálogos, tudo bonitinho, eu até não teria esse canal aqui. Mas não é o que acontece, né? Então, o que que acontece, Bastião? Você tem um problema numa fachada. Ela tá, sei lá, desnivelada, ela tá conjunta. Como é que você faz? Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual é o problema da sua fachada. Esquecer a junta de dilatação entre as placas, esqueceram a junta sistêmica, esqueceram o primer. O que que tá acontecendo? Então, o primeiro ponto é descobrir o que que tá acontecendo. Aí sim, você vai tentar resolver aquele problema. Se é problema de junta, abre juntas na maquita. Vai cortando, não tem o que fazer. Tá com um problema que não passaram as etapas todas do sistema, a fita tá descolando, a placa tá embargando, ou então um tipo. Ah, eu fiz a fachada no sol, ela ficou muito rápida e tá toda desnivelada. Pode acontecer, né? Então, o que que acontece, Bastião? Primeiro, descobre qual foi o problema. Segundo, tenta resolver ele. Tipo, esqueceram a junta, corta na maquita junta e faça as juntas e depois faz o tratamento de novo. Não tem como. Agora, tem sistema descolando. Cara, fita descolando é inferno. Lamento formar, mas você vai ter que arrancar o fitamento. Vai ter que arrancar o fitamento, mesmo com a parede pintada. Cara, é inferno. Arranca o tratamento. Depois que você arrancou, tenta aproveitar as placas o máximo possível, mas passa sempre o primer, a base, né? A membrana protetora. Cada fabricante tem o nome, eu fico me confundindo, mas passa sempre a base. Na parede, porque o que que acontece? Os materiais tem que ter aderência entre um e o outro. Você tem a placa, passa o primer. Depois vai o sistema de acabamento. Passou? Acabou o sistema de acabamento? Antes de pintar, passa o primer de novo. Primer. E depois, por último, pintura. Primer é o que dá aderência entre um material e outro e garante que eles grudem um no outro. Então tem muita gente que economiza isso porque fala e esse primer é uma água suja, porque é uma água branca. Tipo assim, é uma água branca que você fala cara, vou passar essa água suja, coisa horrorosa. Não, mas é importantíssimo porque ele garante a aderência entre um material e outro e isso que você não tem normalmente, tá? Então fica a dica pra você. Agora, já tá pintada, busca o problema e tenta solucionar. Não tem como. Fica essa dica pra você. Se for junta, corta junta. Se for sistema de aderência entre os acabamentos, arranca. Se foi porque secou direto, tenta, passa primer e tenta nivelar com outra camada de acabamento por cima, tá? Pega essas dicas pra você. Lamento, não sei se é o caso da sua casa, da sua obra que deu problema. Então, baixam. Pega essa dica. Descobre qual o problema, mesmo que ela é pintada, conserta e depois pinta ela de novo. Mas primer, junta dilatação é o básico, tá? Isso é o mais básico que você vai fazer e você vai estar solucionando o problema, fechou? Agora uma dica pra você. Baixem pra você não ter mais esses problemas sem saber o que fazer direitinho. Cara, se inscreve lá no WhatsApp comigo pra estar recebendo as minhas informações. Se inscreve na minha lista de e-mail, que lá eu também divulgo muita informação. Inclusive, tem um e-mail pronto pra disparar daqui a pouco sobre pintura. só que a pintura é no drywall, mas mesmo assim sobre pintura. Então tem muita informação bacana que eu divulgo pra vocês de graça, cara, é gratuito. Apesar de eu ter meus cursos que são pagos, curso online, curso presencial também, se você quiser, recomendo fortemente, é bom pra você. Pelo visto, você tem uma obra Steel Frame pra até mandar três dúvidas. Acompanha, entende como é que funciona porque o Steel Frame é um sistema maravilhoso. É tipo assim, maravilhoso. É muito simples, mas infelizmente não tem todas as pessoas que saem o passo a passo correto que a gente precisaria. Tá certo? Fica ligado, nos próximos vídeos eu vou estar respondendo suas outras próximas dúvidas. E galera, faça como baixam, mande dúvidas, aproveite, me siga lá no Instagram, Facebook, que eu vou estar respondendo vocês, fechou? Nos vemos no próximo vídeo.